Hoje nós temos a região do Vale do Paraíba, segundo os últimos dados do IEA, em torno de 70% do arroz produzido no estado de São Paulo é produzido aqui nessa região. Os nossos melhores produtores, que são os produtores do nosso projeto de grãos, que existe já instituído desde 2013, eles têm uma produtividade semelhante ao município de Uruguaiana, que é o maior município produtor do Brasil, superior a 8.500 kg de arroz por hectare. Nós não temos a liderança ou destaque em termos de mercado nacional na produção de arroz, mas nós temos um ponto estratégico muito grande. Hoje a região do Vale do Paraíba é capaz de suportar até 10 dias do consumo na região metropolitana de São Paulo. Então a gente trabalha muito com esse viés estratégico. Caso houve um problema de abastecimento ou de logística, garantiu o fluxo de arroz dos cerealistas para atender a demanda de arroz no supermercado dentro do nosso estado. Esse ajuste de preço que teve agora, ele foi alto, mas já deveria ter acontecido ao longo do tempo. O custo de produção deles, se a gente for comparar 2012 com hoje, é quase 50% maior. Então a gente entende que o consumidor houve realmente um reajuste muito abrupto, mas que hoje na casa dos 20 reais o pacote de 5 kg é o valor justo para remunerar o risco e a despesa que eles correm. E hoje nós temos uma tendência da retomada do cultivo de arroz no Vale. É reiniciar, assim que seja reaberta a economia, os trabalhos grupais de treinamento, os dias de campo, para poder difundir para mais produtores esses modelos tecnológicos bem sucedidos. Então vale a pena plantar arroz, acredita!